E aí galera, beleza? Estamos aqui hoje na pistinha de XCO do Botafogo O pistinha tá top de novo, limpinha E o que eu vou fazer? Um rolê que eu nunca fiz, que vocês nunca viram Vou fazer um rolêzinho só lá no meio da mata, onde é a parte mais técnica, mais descida, subida, a parte mais doida Vou pôr a câmera no chão, fazer umas imagens da bike passando Fazer umas imagens bem da hora, sem ser só aquela imagem tradicional por aqui Demorou? Então o vídeo de hoje vai ser top, hein? Vou fazer uma volta completa primeiro lá no meio, com a câmera no peito Aí, pra vocês como esse é o caminho Aí, depois, a gente faz ela parte por parte, decidir por decidir Demorou? Então cola aqui, cola aqui, deixa o like, curte, comenta, compartilha E vamos embora! Começando aqui já pela nossa parte reta, que é uma descida, que é bem da hora Só rolê doido hoje A parte que interessa pra nós hoje é essa, esse meio aqui, essa parte doida Acho que quando eu arrumar um estabilizador de imagem vai ficar doido, hein? Ele não vai pular nada, o bike vai vir lisinho Subidão Vixe Maria, tô descoordenado hoje, hein? Ih, tô louco Acabei de acordar, os skills não ativou ainda Vamos ver se mais retoma aqui do meio da subida Foi Mostrou Tudo torto Aí Tá bem que não é, vai voltando ao normal aqui A parte aqui, cadê? Fez os curvinhos, curvinhos Olha lá Depois da hora que eu vim com a câmera aqui do outro jeito, vocês vão ver O bagulho é monstro Parece que não vai parar, não Doido Aí aqui, ó Mudou o caminho agora Que caiu uma árvore ali Então Espaço aqui, sai na rua ali Tem que abaixar bem Dá a volta aqui, ó Avenida Maurílio Biagi Vamos subir aqui, ó Embalado Porque a subidinha é grande Ih, foi Essa parte de subida é da hora Tudo Essa aqui não, ainda não É a próxima Tudo em zigue-zague Uma curva bem fechada Aqui, ó Agora é essa Tudo curva e cotovelo 90 graus de curva Tem outra Tem outra Sobe Subiu Acabando já, hein Descita da hora Por causa dessa turva aqui, ó Tem que mergulhar a bike Bem técnico esse rolezinho da hora Esse eu curto Esse eu curto demais Resetou E foi nós pegamos aquela primeira descidinha E começou o trajeto aqui no meio Bom, então preparado Deu uma calibrada no pneu aqui Que eu não tava gostando muito E vamos subir e fazer Os pedaços mais da hora Da pista aí Pra vocês terem uma noção De quão inclinado é aqui Demorou? Vamos lá, então 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 Vamos lá, vamos lá, então Vamos lá, vamos lá, então Vamos lá, vamos lá, então Da hora aqui na pista de XCO Do Botafogo, Ribeirão Preto Mano, deu trampo pra fazer esse, hein Achei que ia ser mais de boa Mas muita subida, curva, descida Corre daqui, corre de lá pra pôr a câmera aqui Põe a câmera ali, vou até fazer um making off Desse vídeo, qualquer dia eu posto aí Olha Olha o estado que eu fiquei Gravar vídeo não é fácil não Ah, belo café da manhã esse Valeu, então agora? Agora já era Curte, comenta, compartilha Se inscreve se não for inscrito, conheça todos os parceiros Na descrição, e é nóis Logo a gente tá de volta, valeu